Estamos de volta com o Jornal da Ola na TV, nosso convidado da semana, Evandro Trócoli, cirurgião plástico, que está trazendo ao Baixada Santista uma nova técnica de combate ao envelhecimento, uma técnica natural que é o uso de célula trócoa. Então, doutor Evandro, pioneiro na Baixada Santista. Olá, doutor Evandro, grande prazer em recebê-lo. Prazer é meu, Edson, a todos os telespectadores do Jornal da Ola na TV. Muito obrigado por estar aqui, é uma honra. Olha, esse é um assunto que interessa não apenas as mulheres, interessa a todo mundo. Hoje em dia os homens também se preocupando com a aparência, não é? Doutor Evandro, qual a diferença dessa nova técnica do uso de células trócoa para uma cirurgia plástica, por exemplo? Bom, Edson, eu tenho mais de 30 anos dentro da cirurgia plástica, eu sou fanático por cirurgias. Sou até hoje, sou virginiano, perfeccionista, adoro cirurgia. E de 15 anos pra cá eu comecei a diversificar um pouco isso, com preenchimentos, botocos, peelings, uma série de coisas fora da cirurgia. Mas em agosto, agora na Jornada Carioca, desse ano, eu fiz um curso sobre células tronco para rejuvenescimento facial e parte estética. Que eu fiquei impressionado com os resultados e realmente é uma coisa maravilhosa, não só para o futuro, como já é uma realidade. Desde 2007, que foi autorizado pela Anvisa, tudo perfeito, as células tronco para rejuvenescimento facial e estética. E qual a diferença dessa técnica para a cirurgia, por exemplo, para quem não quer aparentar, a idade chegando, quer tirar aquela ruga, enfim? Existem pacientes que têm paura de cirurgia ou não podem, por algum problema ou cardíaco ou diabético, que não podem entrar dentro de uma cirurgia. Então, esse é um procedimento não invasivo. Ele é menos agressivo? É muito menos do que uma cirurgia. Não invasivo, então são células suas mesmo, que são transformadas em fibroblastos, que vêm diretamente do rio. Eles mandam os kits prontos para fazer as aplicações e você não tem reação nenhuma, nem alérgica, nem rejeição, nem nada. E o rejuvenescimento é natural. Você tem um aumento de colágeno e elastina na sua pele, aumenta a espessura da sua derme, o vício, tudo fica muito mais bonito e visível. Então, realmente, a diferença é enorme dos resultados. E em menos de 90 dias, por aí, você já vê o resultado. É uma durabilidade de 4 anos. Me diz uma coisa, por exemplo, como é que funciona essa técnica? Explica ao telespectador. O cidadão ou a cidadã deseja fazer esse tipo de tratamento. Para começar, pode ser feito já para os jovens retirarem as células. Isso, eu vou explicar, há uma diferença grande. Quanto mais cedo, mais jovem você retira essas células, o resultado é muito melhor. Isso não importa uma pessoa de 80 anos ou mais retirar essa célula e fazer o procedimento. Mas, quanto mais jovem, melhor. Tanto que você pode, uma pessoa jovem de 20, 30 anos, pode retirar, ou mesmo o resto de cirurgia plástica, ou de uma lipoaspiração, ou de uma face, ou de mama. Você separa esse resto cirúrgico e encaminha para eles, eles separam, fazem o procedimento, separam suas células-tronco, armazenam, guardam por até 20 anos isso para você. E, futuramente, se você precisar para qualquer outra coisa, não só para rejuvenescimento facial, você está lá. É um contrato que é feito, a Excelium faz um contrato no seu nome, da Excelium, e o nome do médico indicado. Isso fica lá, por 20 anos. E o custo de armazenagem do material, o pessoal da sua casa, aquele dia que fizeram a explanação, disse que é de 600 reais por mês. Por ano, por ano. Por ano. Quer dizer, não é um absurdo. Sim, a retirada é outra coisa. Não, o armazenamento. O armazenamento é de 600 reais por ano. 600 reais por ano. Agora, a retirada tem vários tipos de procedimentos. Como é que faz para retirar? Se não tiver resto cirúrgico, você não quer operar, mas você quer retirar e guardar suas células-tronco, ou mesmo fazer o procedimento e receber as injeções. Então, a gente pode tirar, normalmente, um fuso de 2 centímetros. Pode ser de couro cabeludo aqui dentro, que não fica a cicatriz. Encaminha no kit para eles. Em 4 semanas, eles te mandam as injeções prontas. Pode ser de 10, de 20, de 30 injeções. O tratamento começa com 10. Vai de 10 a 30? 10 a 30 dá uma parada. Dependendo da idade? Depende da idade. Não, depende do que vai ser feito. Se é pescoço, se é rosto, se é testa. Depende do que vai ser feito. Aí você faz, pode até fazer uma parte, depois de 30 dias pode fazer mais um pouco. E em 90, 120 dias você já vai ter um resultado. E o que sobrar, você pode guardar. Você guarda uma criopreservação lá com eles, eles guardam para futuramente. Como dura 4 anos, você pode usar depois. Para cada 4 anos vai renovando. Pode ser o mesmo. Pode ser guardado. E você vai usar aquela célula de 4 anos atrás, ou seja, era mais jovem. Sim, mas isso também. Não requer nada de anestesia, praticamente enrolou. Não tem contraindicação nenhuma? Zero. Não tem contraindicação. E é sua. São células autólogas. Essas células autólogas, elas não dão reação, não dão alergia, rejeição, absolutamente nada. Não tem nada confirmado de algum caso que tenha dado algum problema. Bom, e isso pode ser feito ao longo dos anos, o senhor já explicou, não é? E o paciente pode fazer a partir de que idade? Não tem idade. Você pode fazer desde pequeno, de criança, até 80, 90 anos. Você pode fazer esse procedimento às células, tronco, adultas autólogas, fibrobrástica autóloga. Sem problema. Quanto mais jovem, melhor. Há quanto tempo essa técnica vem sendo empregada no Brasil, já com o reconhecimento da Anvisa? Desde 2007, no Rio de Janeiro. O laboratório, o Excel é em Petrópolis. É o único e o pioneiro no Brasil inteiro. Não existe outro que faça essa separação de células. Está chegando a Baixada Santista agora. Começa agora. Agora que eu estou trazendo isso para cá, depois desse curso que foi um espetáculo. Eu acho que é um futuro enorme, não só para rejuvenescimento facial ou estética, para tudo. Parte cardíaca, óssea, cartilagem, tudo. Não está engatinhando, não. Eles estão acelerados, as pesquisas estão muito aceleradas. É a medicina do futuro que chegou. Do futuro que já está sendo realidade. E outra coisa que ele me falou em off, você conheceu ele lá, o Coral. Ele me disse em off, que eu vou falar para você em off agora, que ele já está há anos pesquisando, provavelmente no máximo mais um ano, deve lançar no mercado células-tronco de papilas para couro cabeludo calvície. Vai acabar o problema? Não vai ter mais careca no Brasil? Não sei, vamos primeiro ver, não sei. Eu acho que o candidato do PSDB que fala muito em careca vai ser um dos primeiros. Não sei como é que o resultado, porque por enquanto não está aprovado ainda. Está em fase final de pesquisa e ele me falou que está muito entusiasmado com os resultados, mas que não pode ser divulgado ainda. Bem, vamos aguardar, não é? É lógico. Bem, mais detalhes sobre essa questão, o uso de célula-tronco para rejuvenescimento, para combater o envelhecimento natural, você também pode encontrar na edição impressa do Jornal da Ola deste final de semana. Doutor Evandro, muito obrigado, foi um grande prazer tê-lo recebido. O prazer é todo meu, obrigado. A gente volta já já.